Pela Cachara Pesqueira Domingão de uns 10, 12 quilos aqui, ó E bate no branquinho pra sair foto Bate no branquinho pra sair foto Baixa o pintado, senhor Tânio Olha aí Aí Vai No branquinho, no branquinho No branquinho pra sair a foto Espera aí Beleza? Espera aí, espera aí Grava, grava, grava aí Não, pera aí, tá bom Então segura aí Olha aí, ó Se não tiver uns 15 quilos é pouco Beleza? Saiu Vai lá, Madelvana, solta com ele Solta aí com ele